A jornalista que conquistou o país através da tela da TV Tambaú fala com carinho da emissora. A Tambaú sempre refletiu muito a cultura paraibana, a família paraibana, a sociedade paraibana. Então, acho que a cara da Paraíba está na TV Tambaú. Eu me orgulho muito de ter sido parte e ainda fazer parte, de certa forma, da história da TV Tambaú. E foi a minha porta de entrada para a rede nacional, foi a TV Tambaú. Então, assim, eu tenho uma relação de muito amor e muita gratidão com a TV Tambaú. Eu sempre admirei muito o jornalismo do SBT, sempre tive o jornalismo do SBT como uma referência, uma grande referência. E, de repente, eu estou aqui nos estúdios do SBT Brasil, o principal telejornal, o segundo maior telejornal.